Uma pesquisa feita por cientistas da Finlândia comprova o que muitos pediatras já sabiam. Criança que tem contato com a natureza tem mais imunidade no organismo. Pisar na lama, brincar dentro de uma bacia com água, ficar descalço com os pezinhos na terra. Renato, de quatro anos, desde os primeiros meses de vida, sempre foi incentivado a ter contato com a natureza e brincar em áreas livres. Pegava florzinha do chão, a gente sempre validou esse comportamento dele porque a gente achava muito importante. Pesquisa feita pela Universidade de Helsinki, na Finlândia, aponta que esse contato das crianças com a natureza ajuda em muito a fortalecer a imunidade das crianças pequenas. Cientistas compararam crianças entre 3 e 5 anos de três escolas com diferentes contatos com a natureza. Os pesquisadores analisaram a flora bacteriana intestinal e da pele das crianças e confirmaram a relação direta entre mais imunidade e vida ao ar livre. Quando você coloca uma criança numa bolha, ela não tem do meio ambiente informações de produz as anticorpos contra. Mas a pandemia tirou as crianças das creches e escolas e ainda limitou as idas aos parques e outros locais abertos. Se, por um lado, as medidas evitaram a contaminação da Covid-19, por outro, podem reduzir a imunidade a outros patógenos. Além de prejudicar o desenvolvimento e também o equilíbrio mental e emocional, muito importante na primeira infância. A questão é a criança ter contato íntimo com a natureza. As crianças podendo sair com os pais sempre de máscara, com o distanciamento social necessário. A criança vai colocar a mão na terra, vai levar a mão na boca. A gente pode levar a criança para lavar as mãos a seguir. Não é na terra que você tem o vírus.